Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. As causas de mortes no trânsito não são mais segredos para ninguém. Mas parece que além da inércia do poder público, tem muito motorista por aí que não liga para a vida dos outros e nem para a própria vida. Porque os erros são sempre os mesmos. Alta velocidade, embriaguez, sono ao volante e ultrapassagens perigosas. Essas são as principais causas de acidentes de trânsito com vítimas fatais no país. Em Mato Grosso não é diferente. Na Serra dos Parecis, nas proximidades de Tangará da Serra, por exemplo, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas depois que o motorista perdeu o controle da direção. Provavelmente deve ser sonolência, devido o horário ser aproximadamente entre 4 e 5 horas da manhã. E a pessoa pode ter tido ali um aumento de sonolência no volante e ver aí a perder o controle da direção e, consequentemente, o capotamento. Na BR-163, próximo a Sinop, dois carros bateram de frente quando um deles tentava fazer uma ultrapassagem. A imprudência custou uma vida, já que o motorista ficou preso nas ferragens. Uma pesquisa realizada pelo Denatran em todo o país revelou que 35 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito todos os anos e que 60% das vítimas que sobrevivem a eles ficam com algum tipo de sequela. Só no ano passado, aqui em Mato Grosso, 189 pessoas perderam a vida nessas circunstâncias. Em 2010, quase 4.600 motoristas em Mato Grosso já tiveram as habilitações apreendidas por direção perigosa ou por estarem dirigindo sob efeito de álcool. Para este especialista, os números refletem a má formação de condutores. Hoje nós temos um teste que faz uma avaliação da personalidade e da habilidade daquele condutor em conduzir um veículo. Por aí, para por aí. Então, eu vejo que outros elementos, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista da teoria psicológica, devem ser avaliados. Ainda segundo ele, as campanhas sazonais de prevenção a acidentes não são suficientes para despertar a conscientização de quem pega um carro para dirigir, já que muitas vezes o condutor esquece que o veículo pode se tornar uma arma quando é mal utilizado. As campanhas de trânsito, elas se concentram numa semana, na semana do trânsito, e aí se perde por aí. Eu acho que ela tem que ser intensa, permanente, massiva, e de preferência que atinja a criança desde a primeira escola, que seja incluído no currículo escolar de uma maneira obrigatória para que essa cultura com relação ao trânsito seja mudada no Brasil.